Um padre no interior de Goiás foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça a pagar indenização a um casal por ter impedido a interrupção de uma gravidez. O procedimento havia sido autorizado pela Justiça, uma vez que o feto foi diagnosticado com uma doença rara. Os ministros da terceira turma reformaram a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás e condenaram o padre a pagar 60 mil reais de indenização por danos morais ao casal. O caso aconteceu em 2005 no interior de Goiás. Na época, o feto foi diagnosticado com uma síndrome que provoca um conjunto de malformações e por isso ele não sobreviveria fora do útero da mãe. Os pais então conseguiram autorização legal para interromper a gravidez. Mas o padre, Luiz Carlos da Cruz, entrou com o pedido de habeas corpus para impedir o procedimento. A mulher foi obrigada a passar por um parto doloroso e o feto morreu logo após o nascimento. A relatora do recurso do casal, ministra Nancy Andrigue, entendeu que o padre violou os direitos da gestante e do marido, provocando sofrimento desnecessário. A ministra classificou de aterrorizante a sequência de eventos sofridos pelo casal. O valor a ser pago pelo padre ainda será acrescido de correção monetária e juros de mora.